Olá cabeludas, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com uma resenha de uma máscara, no caso é um kitzinho aí da Novex, que é o Dr. Hissino, gente, enfim, encontrei aí, né? Mas se você já está chegando agora aqui, já aproveita e já se inscreva aqui no canal, já clica aí no sininho pra você não perder nenhuma notificação e também deixa aquele gostei, né, que é pra ajudar aí na divulgação do vídeo. Então, gente, vou estar falando pra vocês do Dr. Hissino. Pra quem me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto muito do Hissino. Em todas as minhas receitinhas caseiras eu coloco óleo de Hissino e quando a Novex lançou o Dr. Hissino, gente, eu fiquei louca pra procurar, né? Procurei, não achava de jeito nenhum e enfim, encontrei, né, o shampoo, o condicionador e a máscara do Dr. Hissino. Esse aqui é o condicionador, tá? E esse é o shampoo, ambos os dois de 300ml. E, gente, veio falando aqui que é o Dr. Hissino, né, um shampoo de hidratação e o condicionador também. Pensando em apelar pela vitamina T, né, pra quem não conhece a vitamina T, a famosa tesoura, né? Muita gente aí tem dúvida que a vitamina T, até se confunde, é a tesoura, tá, pessoal? E é uma injeção de fosso para o cabelo, né? Cabelo tá muito danificado, quebradiço, com pontas duplas, então é só o condicionador e a máscara vem pra ajudar e devolver, né? Ele purifica e controla a oleosidade dos cabelos, tá? Essa aqui é a máscara, a máscara é de 400g, mas tem uma máscara maior, parece que é de 1kg, eu encontrei essa menorzinha aqui. E ela tem uma ação de 1 minuto, gente, eu nunca encontrei uma máscara, tem tempo de cuidar o cabelo, trabalha muito, uma ação de 1 minuto é um milagre, né? Então ele tem uma ação de 1 minuto, ele é vegano, não testado animais, não tem origem nenhuma de animais, ele é liberado para noilopu, a forma dele é liberada, ele tem uma forma liberada, ele não contém sulfato, parabéns, silicone e petrolato, tá gente? É super bacana quando a gente encontra uma máscara que vem aí, né, liberada para o couro cabeludo. Elemento X também na sua composição, que ele é o resultado do nosso conhecimento sobre o cabelo e faz com que cada vez mais a mulherada se apaixone, né? Nós temos o óleo de rícino, que é o elemento principal da nossa composição, que o óleo de rícino, ele é conhecido muito aqui no Brasil, se a mamona é o óleo de rícino, muita gente procura na farmácia, o óleo de rícino acaba encontrando o óleo de mamona, mas não sabe que ambos é a mesma coisa, né? O óleo de rícino é rico em ômega 6, 9, ácidos graxos, vitamina E, tá? Nutre e hidrata, combatendo a queda por quebra dos fios, a formação de pontas duplas combate também o frizz, promovendo o crescimento dos cabelos mais saudáveis e fortes, tá? Eu amo o óleo de rícino, ele vem combatendo também o frizz, luta contra o frizz, as matas duplas de rícino, ele ajuda muito. E sem falar que o meu cabelo, ele ama a parte da nutrição. Então, esse kit da Novex, ele entra na fase de nutrição, na etapa do cronograma capilar. Pra quem adapta aí o cronograma capilar, ele é uma máscara de nutrição. O que eu achei bacana nessa máscara, gente, que vem falando o pH, o pH é 3,4. Eu amo máscara que vem falando o pH. E a máscara da Novex, ele vem sempre dizendo o pH. Então, o pH dela é 3,4. Ela rende até 17 poções, vem falando a quantidade. Então, você tem, você pode usar 17 vezes no seu cabelo, que vai render a um potezinho de 400 gramas. E olha só o tanto que vai render pro seu cabelo, né? Entra muito no fio e tem também ação condicionante. Não precisa você condicionar porque ele já tem ação condicionante. Mas a gente foca muito, né, no óleo de rícino, quando se trata no crescimento, né, no crescimento capilar. Então, eu gostei muito dessa máscara. O cheirinho, ó, o cheirinho, ela é uma máscara branca. Vou mostrar no passo a passo pra vocês, tá? E o cheirinho dela se lembra muito o óleo de rícino. Mas não chega a ser aquele, ó, aquele cheiro enjoativo que vai ficar no seu cabelo, aquele cheiro de óleo. E eu amei a embalagem deles. Eu achei a embalagem deles super criativa, muito assim, bem desenvolvida. Então, bora lá para o passo a passo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, bora lá para o passo a passo. Bom, cabeludos, aqui pra começar, né, a gente vai começar lavando o cabelo com o shampoo da Novex. Lembrando que o meu cabelo já está protegido com o pré-shampoo, tá? As pontas. E o shampoo, ele é um branco perolado. É um shampoo bem cremoso. Como vocês estão podendo ver, ó, muito bom. A cremosidade dele. E ele faz uma limpeza bem, assim, suave no cabelo. Não ressecou meu cabelo. Gostei muito do shampoo. Fiz aquela massagem no couro cabeludo. Lembrando que você pode deixar a espuma escorrer para o cabelo, que é o certo, tá? Para as pontas. Nada de esfregar as pontas. Aqui a máscara de 400 gramas. É uma máscara bem branca. A consistência dela é bem grossa mesmo. Não chega a cair com facilidade. E o cheirinho dela lembra, sim, o óleo de rícino de farmácia. Mas nada que venha enjoar seu cabelo. É um cheiro, assim, puxado por um perfumado. E luvei bastante as pontas, tá? Ela pode ser aplicada no couro cabeludo. Você pode massagear o couro cabeludo porque estimula o crescimento. Vou deixar aí um minutinho, que é o tempo. E no momento do enxágue, gente, eu senti que o meu cabelo derreteu. Já com a máscara, tá? Logo em seguida, vim aplicando o condicionador para finalizar. O condicionador tem a finalidade de ajudar a fechar as cutículas. Sendo que não precisava porque a máscara já tem ação condicionante. Mas olha o brilho que esse cabelo teve com o resultado do condicionador. Eu amei, gente. Sério. Então, esse foi o passo a passo. Gente, nossa, sério. Ele dá um efeito desmaia-fio. Deixando meu cabelo secar naturalmente. Naturalmente mesmo, né? Meu cabelo, ele super gostou. Vocês viram que na hora do condicionador teve aquele efeito desmaia-fio. Ficou muito brilhoso na hora da aplicação do condicionador. E sem falar que o óleo de rícino, ele também ajuda a encorpar os fios, né? Deixa os fios mais grossos. Como eu já mostrei para vocês aí nos meus anteriores. Como o meu cabelo era fino, ralo. E depois que eu comecei a aplicar o óleo de rícino nas minhas recintinhas caseiras. Ele ajudou a encorpar muito. Então, quando a Novex lançou o Doc do Rícino, eu fiquei louca para encontrar. Porque o óleo de rícino, ele ajuda a encorpar o cabelo. E olha o brilho desse cabelo, gente. Como fica maravilhoso. Eu amei. Eu testei ele tanto secando ele naturalmente, como finalizando ele com o secador. E o resultado, ambos os dois, foi maravilhoso. Então, tá aprovado. Indico. Sério. Vale a pena você testar a salinha. Comprei o condicionador, o shampoo, né? Máscara. Então, isso aí foi só uma resenhazinha para tirar para vocês a dúvida. E do que eu achei desse kit aí, desse lançamento da Novex. Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueça aí de compartilhar esse vídeo. Deixar o seu gostei. Então, é isso aí, cabeludas. Um beijão para vocês, cabeludas. E até o próximo vídeo. Tchau!